O Lembrador apresenta Para que serve a história? As primeiras décadas do século XXI promoveram um grande interesse pela história, não apenas no meio acadêmico, como também no público geral. Constata-se que existe atualmente um público global que consome diariamente conteúdos relacionados à história que pode ser encontrado em jogos eletrônicos, produções cinematográficas, canais de televisão e de internet, perfis de redes sociais, best-sellers, podcasts, documentários e séries, entre outros. Como surgiu esse interesse por história? Quais são as narrativas históricas propostas nessas produções? Como essas narrativas se relacionam com estudos realizados na academia? A disseminação desses conteúdos sobre história veiculados nessas produções proporciona valorização do conhecimento sobre o passado? Historiadores estão sendo mais ouvidos ou apenas consultados para a criação de produtos? Outra importante pergunta que se faz diante de tantos questionamentos é Do que nos serve entender o passado? Sabemos que a história auxilia na compreensão do presente, mas seria essa a única justificativa para o estudo sobre o passado? A história deveria atender a algum princípio? Como a história deve lidar com política, economia, artes e outras áreas do conhecimento? Alguma dessas áreas deveria ser privilegiada em detrimento a outras? Em suma, qual é o papel da história na nossa sociedade? Em outubro de 1938, na véspera do Halloween, a CBS, uma das maiores redes de rádio estadunidense, interrompeu sua programação para noticiar uma suposta invasão de marcianos ao planeta Terra. O teor da notícia provocou pânico na população. Houve congestionamentos e acidentes em diversas cidades, com pessoas desesperadas tentando fugir dos supostos ataques extraterrestres. Como é evidente para os dias atuais, aquilo tudo não passou de uma grande brincadeira. Tratava-se do diretor cinematográfico Orson Welles, narrando pela rádio passagens do livro A Guerra dos Mundos, de Herbert George Welles, 1897. Já naquela época, esse evento promoveu debates sobre a facilidade com que as telecomunicações levavam a população a acreditar em qualquer coisa. Ao avançar décadas e observar o século XXI, é possível afirmar que um aparelho smartphone consegue disseminar notícias com muito mais velocidade e alcance do que o aparelho de rádio nos anos de 1930. Dessa forma, a revolução da comunicação, entre elas a popularização da internet, possibilitou uma maior circulação de informações, mais rápida e mais intensa na sociedade. Esse cenário afetou todos os campos do conhecimento e, entre eles, é possível afirmar que a história tem se mostrado uma das áreas mais atingidas. Por volta dos anos 1950, grupos identificados como a extrema-direita passaram a relativizar episódios como o Holocausto, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos grupos chegaram, inclusive, a negar que esse episódio tenha ocorrido. Em decorrência desses fatos, o termo negacionismo passou a ser utilizado para denominar publicações que relativizam a existência de determinados acontecimentos históricos ou até mesmo rejeitam por completo que tenham ocorrido. Trata-se de uma forma de criar narrativas em que a análise das evidências e sua veracidade são menos importantes do que a afirmação de objetivos políticos. Ao longo do século XXI, a construção de narrativas negacionistas ganhou força do que ficou conhecido como fake news, ou seja, a disseminação de notícias fraudulentas com dados distorcidos ou simplesmente mentiras sobre os mais variados temas. Diante desse cenário, diversos historiadores passaram a afirmar o compromisso ético e metodológico para assegurar a veracidade de seus estudos. Marcos Napolitano, historiador brasileiro, afirma que são esses os procedimentos que diferenciam a história da mera opinião não fundamentada. No mesmo caminho, o historiador britânico Eric Hobsbawm acredita que a relativização de fatos, dados e evidências representa uma rejeição da história em si. Para ele, o que a história faz é, sim, uma busca sobre a verdade a respeito do passado, investigando o real e cabendo aos historiadores estabelecerem a distinção entre o fato comprovável moldado por evidências e aquilo que não deve ser encarado como nada além de ficção. É possível afirmar que a história também possui temporalidades próprias que não se restringem ao tempo cronológico. Suas divisões em eras, idades e períodos marcados, por exemplo, por grandes guerras ou governos específicos, representam o modo de evidenciar aspectos peculiares em cada época, sempre seguindo parâmetros atribuídos pela historiografia. Portanto, embora também seja apenas uma convenção, o tempo histórico é diferente do tempo cronológico. No século XX, o historiador francês Fernand Braudel estabeleceu o conceito de duração em história. Para ele, a passagem do tempo não ocorre de forma homogênea, mas sim por meio de uma alternância de ritmos. Nesse sentido, ao estudarmos determinada civilização, os ritmos que regulam sua vida social podem ser pensados em curta, média ou longa duração, variando a percepção da atuação do tempo. Com isso, Braudel inovou a forma de encararmos os marcos temporais historiográficos. A partir de seus estudos, consolidou-se a interpretação de que, em suas temporalidades, as sociedades podem ser investigadas não somente em suas transformações, mas também a partir de suas permanências, ou seja, aquilo que se mantém diante da passagem do tempo. Desde os anos 1960, as inovações na historiografia continuaram se ampliando. A partir da consolidação de maiores diálogos com outros campos do conhecimento, como a antropologia, a sociologia, a geografia, a psicologia, a linguística e a filosofia, a chamada nova história abriu portas para que novas áreas da historiografia, como a história das ideias, do corpo, cultural, entre outras, fossem reconhecidas em importância. De acordo com a historiadora Sara Albieri, a historiografia tem uma racionalidade própria na identificação de problemas, na elaboração de hipóteses e na busca investigativa a partir dos fragmentos do passado. Nesse sentido, mais do que o campo estudado, o que molda a historiografia é o procedimento intelectual específico adotado por historiadores. É a metodologia peculiar da historiografia que permite, portanto, a existência das histórias com sua infinidade de temas, abordagens e tempos.